Tinykin, joguinho, novo, jogar. Mas de outro lugar, nosso verdadeiro planeta natal nos espera, muito além das estrelas. Ah, então a gente vai explorar as estrelas? Durante minhas pesquisas, me deparei com um sinal antigo, claramente de origem humana, emanando de uma galáxia próxima. Vai assim, tipo, o xiximinho ali, já, tipo, o xiximinho. E finalmente o encontramos. Olha ali! Tá decidido, né, Vuzião? Iremos a esse misterioso planeta pra descobrir o segredo das origens da humanidade. Então esse é o começo do jogo. Sinais vitais, ok. Equipamento danificado, origem desconhecida, idade indeterminada. Eu acho que sou eu essa aí, hein? Antena ausente, mandíbulas atrofiadas. Eu retiro o que eu disse. Pressione e segure-a após um novo salto pra usar seu planador de bolhas. Let's go! Ó! Ai, que bonitinho esse jogo, Shai. Ia, ia, ia! Ai, consegui, cheguei. Ai, o que que é isso? Ah! São vocês? Ah! 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 Que fofo! Ai, que gracinha! Ah! Pera, tem mais aqui? São amigos! Vocês nascem de ovos, chat! Que legal! Eu tenho amiguinhos agora me seguindo! O bichinho é forte, não é? E agora eu tenho muitos me seguindo. São os seguimores! Espere, os Tynikins estão te seguindo? Como? Eles normalmente vagam pela casa e ignoram todos, mas eles parecem gostar de você. Os Tynikins possuem capacidades fascinantes. Talvez eu tenha finalmente encontrado alguém que possa usá-los. Por exemplo, os Tynikins rosas são os mais fortes. Eles podem empurrar ou carregar objetos. Juntos, podem carregar até os objetos mais pesados. Excelente! Me siga! Oh! Já vai, vai lá, Tiago! Obrigada, obrigada! Segura, olha lá, isso aqui que eu te viu. Está vendo aquele vaso? Se você jogar seus Tynikins rosas nele, eles provavelmente poderão movê-lo e liberar a passagem. Então eu tenho que jogar isso aqui. Bora! Eu tenho que jogar um monte! Uou! Nossa, Jati, vocês são fortes! Estão malhando? Ah! Mas vocês continuam me seguindo! Beleza, beleza! O caminho está livre! Vai buscar aquele componente que te falei! Ah! Que bom, que bom! Vocês não explodem não, né? Que ótimo! Óculos! Óculos! O que eu tenho que fazer? Ah! Me ajudem, chat! Let's go, chat! Let's go! Ai, que bonitinho! A união faz a força! Pois é, o que falam sobre alguns arrozes por aí. Ah, é um skate! O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Oradwin! O primeiro componente! Se você soubesse quantos anos eu esperei por isso! Ah, a propósito! Eu sou o Leami! Faremos um grande time! Milodani, certo? Entre! Vou explicar tudo! Gostosinho esse jogo? Eu gostei! Vem! Yay! Ai, eles com quatro milhões de pontos? Ah, é... Porque eu me assisti muito, sabe? Você tá vendo aquele esquema na parede? Era uma vez um ser conhecido como Oradwin, que vivia nessa casa. Sábio e bom, muitos os consideram uma divindade. Pra mim, ele era mais um erudito. Acredito que esse esquema foi elaborado pelo próprio Oradwin, com o objetivo de montar uma máquina capaz de viajar... Além da casa! Yay! É um capacete de... Como é que chama? É... Mandalorian! Passei a vida inteira tentando encontrar os componentes, e graças a você, nós já conseguimos coletar um! Consegui localizar os outros cinco, no entanto, obtê-los não será tão fácil. Seu dispositivo de transporte está danificado, e você precisa ir pra casa, não é? Nesse caso, não tem outra escolha a não ser me ajudar! Isso aí foi um pouco suspeito. Ah, e eu tenho alguns amigos pra lhe apresentar! Sagarila? Um verdadeiro e interminável poço de conhecimento! E Sicaru? O cervejeiro de néctar, que viaja por montanhas e vales. Você deveria falar com eles em algum momento. A única casa é grande, e você vai se cansar um mundo por aí. Não consegui recuperar sua prancha de sabão? Mas encontrei um substituto. Pegue! Tá, é uma... Prancha de sabão? Sabão borde. Yeah! Você pode usá-la para deslizar pra onde quiser. Uh! Então vamos, né? Não coloco o nome dele como o nome do meu namorado. Ah, mas... Mas é porque ele chama... Eu não sei nem sei como é que ele chama. Bate! Aqui é a entrada para Sancta, um local de peregrinação sagrada dedicado ao grande Arduin. O estandarte pertence a um piedoso percevejo chamado Solaria. Esse objetivo é muito importante para ela. E ela não vai se... Vai descer... Ah, então vou ter que bater um no boss. Ah, eu tenho uma chave. Vamos pegar a chave. Os Tiny que estão de volta. Pois é. Tá contando comigo, moço? Tudo bem. Que susto. Também susto. Qual empresa fez? Chama Tiny Build. Eu não posso pegar essa chave. Ah, é. Eu tenho que fazer isso aqui, né? Ó! Não! Tiny King Arcae. Eles voltam. Beleza. Eles voltam, chat. Eles voltam. Relaxa que eles voltam. O que eu tenho que fazer aqui? Ah, já sei. Vambora. Ui! Põe. Os Tiny que não vão te seguir de um cômodo para o outro. Eles não são muito corajosos. Mas eles estarão esperando por você se você voltar. Ah, faz sentido. Beleza. E agora? Ai! Usou uma chave. O que será que tem do outro lado da porta? Ah, eu vou cair. Ai, é assim mesmo que é? A cidade de Sanctar. O coração religioso. Devotos e peregrinos se reunem na catedral para homenagear Arduin. Nada como estar de volta a Sanctar. Parabéns, camaradas. A expedição deu frutos. Que belo saque. Eita, eles são saqueadores. Ah, não, moço. Cidade de Sanctar. Caraca, que bonito. Olha. É a sala de estar. Ardígrados. Ele tem uma placa do YouTube. Bem-vindos a Sanctar. Tá bom, moça. Por favor, relíquia. Tá bom, relíquia. Vamos atrás da relíquia. Acho que é um CD. Cuau, cuau, cuau. Os Tarnic em vermelho adoram explodir as coisas? Tá, mas aí eu perco os Tynikin? Ah! Mas aí os Tynikin vão embora. Os vermelhos vão embora. Eu tô vendo aí, Victor, e você? Ei, isso daqui é... A gente precisa dar isso aqui pra aquele cara ali, né? Olha, Tynikin rosa. Ok, Tynikin rosa são os fortes. Putz, chat. Tá, tem uns vermelhos aqui. Que joguinho é esse? Tynikin. Se chama Tynikin. Ele é bem daorinha. Eu tô roubando esse jogo do Rage. O que tem lá embaixo? Ai, tem mais Tynikins aqui embaixo, ó. Tynikin. Ai, que isso? Tá. Pelo visto, o bicho é o Tozy. Não pode pisar na água. Cuidado com a água. A tecnologia em seu traje provavelmente não reagirá bem com ela. Obrigada por ter me avisado, tipo, depois que eu pisei lá na água. Mas assim, né? Muito obrigada. Ai, que bonitinho. Um acampamentinho de jornal. Vou pegar esses Tynikins aqui. Uh! O que é isso? Ô, louco! Pra onde eles estão levando isso? Let's go, let's go. Eu acho que vocês vão estar aqui em cima, hein? Ali! Falei? Eu disse? Calma aí. Ah! Que susto. O que é isso aqui? Ô! Eu não sei o que é isso. Mas vocês estão levando. As libélulas vivem. Aham. Ah! Eu acho que... Tá, pera. O que? O que tem que fazer aqui? Como é que eu faço pra vocês... Será que eu tenho que construir uma ponte aqui? Ah! É, eu tenho que construir uma ponte. Vou subir isso aqui. Ai. Sobe aqui. Pega isso aqui. Boa. Oi, Gabriel. Beleza? Olha, tem mais Tynikins aqui. Vem, 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 vem. Ó. O que foi isso? Conseguimos! Conseguimos, 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 conseguimos. Yei, 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 yei. Pega isso. PLZL, teu museu de canal e nosso emo e. Ele é teu museu e o canal é nosso? Nada a ver. Nada a ver. Eh? Ah! O botão de play ali, chat. Vocês viram? O botão de play tá ali. Complicado. Ela quer o canal, quer o mozão, quer tudo? Óbvio que eu quero tudo. É tudo meu. É tudo meu, chat. Mentira. O canal é nosso. Tudo bem. Eu aceito o canal ser nosso. De vocês, não. Mas nosso. Nosso eu aceito. E nosso canal? Não. É meu, é meu. É nosso. Ok. Nosso. Nosso canal. Tudo bem. Tudo bem. Ele se chama de céu? Não sei. Não sei como é que faz pra trocar isso. Ah, eu preciso do CD. É ali o play? Sim, eu sei que é ali. Eu só queria... Só que eu preciso... Eu acho que eu preciso... Eu acho que eu preciso do CD primeiro. O CD, ele tava lá no começo. Eu acho que eu não peguei. Olha. Tá aqui o CD. Pega. Ah. Conseguimos. Agora eles vão levar o CD pra lá. E acho que a gente completa daí essa fase. Será? Se eu dormir e você me acorda. Como é que eu vou te acordar? Agora eu gostei, hein? Agora eu gostei. Oh. Yay! Tá. Como isso é possível? É o Cântico de Arduin. Está ressoando em toda Sancta. Até as formigas conseguiram ouvir. Agora a voz do Criador pode ser ouvida e estudada por todos. O próprio Arduin mandou você. Como recompensa por seus esforços para o bem de toda Sancta. Miludani, considero a você meu tesouro mais precioso. Oh. Que que é isso? Que que é isso, moço? Meu estandarte passado de geração em geração desde os tempos antigos. Carregue-o com orgulho, meu amigo, como servo de Arduin. Let's go! Vem, 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 vem. Aê! Pegamos. Tá, pra que serve isso aqui? Não tem mais coisa não, né? Ai, tem ali, olha. Tem mais coisa ali, chat. A gente vai ter que subir ali de novo. Ai, cadê? Perdi, cadê? Ah, estão carregando o banner. Estão carregando. Calma. GG, área? Eu acho que a gente pode ir pra próxima área, mas essa aqui não tá completa ainda, porque tem coisa ali em cima, por exemplo. Tá vendo? Ali, ó. Ali, ó. Ai! Muito bem, Miludani. Estou muito impressionado. Vamos entrar neste túnel que leva ao Crisal e adicionar este componente à máquina sem mais delongas. Oi, oi, Rashi! Tudo bom? Yeee! Conseguimos! Conseguimos, conseguimos. A diferença desse jogo com Pikmin é que no Pikmin tem monstros que comem os Pikmin. Tadinho! Ainda bem. Ainda bem que vocês não podem ser comidos nesse jogo aqui. Ah, eu queria que eles viessem comigo. Mas vamos lá. No final do... Achei, achei. A gente pode colocar uns artefatos, ver o que eles fazem. Oh! Yeee! Parabéns, Miludani! Adicionamos um novo componente à máquina do grande Arduin. A propósito, conheço alguém que pode nos ajudar em nossa busca contínua. Meu velho amigo Sikaru, o cervejeiro. Oi. Ah, Miludani, aí está você. Liami me disse que você usa bolhas de sabão para aplanar, não é mesmo? Durante o processo de destilação, eu coleto bolhas de sabão da espuma. Eu geralmente não as uso, mas dessa vez guardei algumas... Ele vai me dar mais bolha! Cada vez que você vier com pólen suficiente para uma nova safra, eu te darei mais sabão. Yeee! Ah, olha ali! Nossa! Eu posso praticamente voar nisso. Grande funil. Tá, então a gente vai ter que ir atrás do grande funil. Calma aí, eu quero... Eu quero upgradear minhas coisas. Pera aí, pera aí, moço. Pera aí, moço. Live de 24 horas? Como assim, gente? A gente está só há duas horas... E meia? Psss. Posso dizer que você decidiu matar os monstros em pequenininho, mas os chefões terá que matar eles e esse. Ah, mas os... Os chefões eu não tenho o que fazer. Vou falar em live de 12 horas, as últimas lives da Twitch. Eu ainda fui ajudar o Dante e o Toshi depois, ao invés de descansar. É que eu tinha, né? Eu tinha aqui. Não é culpa minha. A culpa é do Toshi. Minha live que durou mais tempo foi uma live de 24 horas, que eu não dormi por 24 horas. Não recomendo. Tá, a gente vai ter que pegar... Uh! Peguei um telhismo antigo. Com coisinha. Novo conteúdo. Uma galera nova chegou em Crisal. As Vespas e Jatinho estão criando desafios em cada área que você coletou um componente. Dizem os rumores que até o famoso estilista Lé Garfaldi está premiando os vencedores com novos trajes. Chip pra porta de gato! Tá, a gente vai ter que construir o grande funil, então. Construir não, consegui. Tá, mas eu acho que eu vou ter que derrotar os monstros mesmo. Eu não joguei piquinha ainda. Ué, dá pra cá não. Ah, tá. Ok, vamos lá. Não, não joguei Deltarune. Pra falar a verdade, eu nem terminei o Undertale. Exakides, você já jogou Deltarune e eles... Nem terminei o Undertale. Colina de Foliana. As estufas da loucura. Caraca. Puts. Esse lugar parece um pouco menor do que aquela outra cidade, mas parece também que tem bastante coisa pra explorar. Você não vai passar! Ixi. Referências? Uma das ferramentas da criatura das sombras foi localizada e colocada em quarentena. Tá, é o funil. Ah, eu preciso de uma chave pra abrir aquele cadeado. Cadeado. E se eu jogar bomba neles, hein? Se eu pretendo fazer outra música? Sim, claro. Vou jogar uma bomba aqui. Tome. Ah, não funciona, chat. Não funcionou. Sério? Nossa, vai ser muito bom. A main jogando alien e isolation. Ah, o que é isso? Pegue meios novos! Ah, que legal! Que legal! Pera, eu preciso de um... Ah, mas o que eles fazem? Eu não entendi. Uma escada? Eles fazem escada? Onde que eu posso fazer escada com eles? Que da hora! Ah, eu acho que eu entendi! Ah! Meu Deus! Como é que eu chamo ele de volta? O que é que aconteceu? Não! Tira! Bah! Aí eu curti. O que se eu fizer isso aqui? Uou! Chate! Nossa, os verdinhos são roubadíssimos! Voltem. Se eu fizer isso aqui, ó. Olha! Ai! 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 Vai fazer casa de Michael Sarsky. Michael Sarsky! Bora! Bora! Casa de Michael Sarsky! É muito estressante trabalhar em restaurante? Nossa! Demais, gente! Demais! Se eu gosto de trabalhar lá? Não! Não gosto! Eu não gosto de trabalhar no restaurante! É muito chato! É muito estressante! Tem umas caras e a gente recebe dinheiro de peito! Eu não gosto de receber dinheiro de peito! Aquelas donas que chegam com dinheiro enfiado no sutiã e me dão dinheiro de peito! E eu fico tipo, moça, não me dá dinheiro de peito, por favor! Pelo amor de Deus, eu não gosto de receber dinheiro de peito! Eu não gosto do chat! Dinheiro de peito é ruim! Não recomendo! Não? Viu? Até ele concorda! Dinheiro de peito não é coisa de Deus! Realmente! Eu não tô brincando não, Pat! É horrível! Dinheiro de peito é a pior coisa de todas! Dinheiro de peito suado? Eu deixei essa parte de fora, mas assim, né? Já que você mencionou... Ai, eu não tenho... Ah, tem essa coisa! Então por que trabalhas lá? Pra... Ganhar dinheiro, moço! Pra ganhar dinheiro! A gente precisa pagar conta! Pra ter que pagar conta! Eles representando metade dos jovens que trabalham no Jovem Aprendiz... Ai, é assim, chat? Socorro! Então tu é gaúcha, não lembro de churrascaria em Salto... Salto de Epirapora em outras cidades de São Paulo? Não! Mas tem... Não é exatamente churrasco lá... Não sei explicar o que que é, mas tem churrasco no restaurante! É bom! É gostoso! Pior que eu gosto da comida lá do restaurante! É gostoso! Tem um monte de coisa lá! Tem muita comida boa lá! Eu trabalho por amor no final do expediente! Aquela marmitinha... Nossa, mas a marmitinha de lá é boa, viu? A marmitinha é boa mesmo! Estilo... É o drip! É o drip do cacto! Será que eu consigo... Será que daqui eu consigo pular pra lá? Vamos ver! Ui! Ui! Será que dá? Acho que eu vou falecer! Acho que eu vou virar óbito! Vamos tentar! Hey-ya-ya! 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 Nada aconteceu! Isso aqui foi só um teste! Foi apenas um teste! Feliz da funcionária do Messemple! Até já ganhou carne de primeira lá! Nem... Ah, pior que sim! Pior que eu já ganhei carne de primeira! Nossa! O dia que eu ganhei um filé... Uma peça de filé mignon! Péssimo horário pra falar de comida! Gente, eu tô com fome! Gente, vem cá! Vem cá! Vem cá! Ele salva automaticamente! Vocês gostaram do joguinho? Vocês curtiram? Eu achei ele tão bonitinho! Tão bonitinho!